A qualidade dos maredões está na área, Israel, divulgações. A qualidade dos maredões está na área, Israel, divulgações. A qualidade dos maredões está na área, Israel, divulgações. A qualidade dos maredões está na área, Israel, divulgações. A qualidade dos maredões está na área, Israel, divulgações. A qualidade dos maredões está na área, Israel, divulgações. A qualidade dos maredões está na área, Israel, divulgações. Sente a presença. A qualidade dos maredões está na área, Israel, divulgações. A qualidade dos maredões está na área, Israel, divulgações. A qualidade dos maredões está na área, Israel, divulgações. A qualidade dos maredões está na área, Israel, divulgações. A qualidade dos maredões está na área, Israel, divulgações. A qualidade dos maredões está na área, Israel, divulgações. A qualidade dos maredões está na área, Israel, divulgações. A qualidade dos maredões está na área, Israel, divulgações. Maria do Caderões está na área, Samuel, divulgações. A qualidade dos maredões está na área, Israel, divulgações. A qualidade dos maredões está na área, Israel, divulgações. Repertório top, repertório 42 Vamos ao vivo É, eu lembro aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair, vai E vou andar jogando prango em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê sou comércio de saudade Tinha o que falar na nossa idade Mas em uma dela tem um chão que sentava na cama Tem um DJ tocando, mas falando que me ama Cê sou comércio de saudade Fora os caminhos, eu sou do Brasil Vem com o Romulo do show, vem, vem Tinha o que fala na cama Eu não quero beber, eu sou do Brasil Falando que me ama Cê sou comércio de saudade Se é pra falar de amor Vem, vem Olha aqui Já tem uma semana que eu tô lembrando de você E de olhar seus sonhos E de olhar seus sonhos Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um lobo, um lobo com você Um lobo, um lobo com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Israel de Pugaçóis É, pô Certeza superei Certeza superei Certeza superei Certeza superei Certeza superei E de olhar seus sonhos Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um lobo, um lobo com você Um lobo, um lobo com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Pra falar de amor No começo até não existia amor Não era pra passar de um beijo Não era pra passar de um beijo Mas passou E amaneceu Veio você acordando do meu lado Foi estranho No calor da trânsula Escapada, meu amor Uma frase envergonhada Saiu meu te amo Mas eu sabendo que queria me usar Foi estranho Senti o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ele Eu não quero Eu não quero Divide seu corpo Divide seu beijo Divide seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Se vê coelho na rua E tem que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Some ou me assume Israel de empolgações Repudência Eita coração Seu amante do sol, vivem Vai falar de amor Foi estranho No calor da trânsula Escapada, meu amor Uma frase envergonhada Saiu meu te amo Mas eu sabendo que queria me usar Foi estranho Senti o medo misturado com prazer Não foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ele Eu não quero Divide seu corpo Divide seu beijo Divide seu coração Eu não quero Ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Se vê coelho na rua E tem que engolir O meu ciúme Some ou me assume 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 Se você não me disser a verdade Não tem como te ajudar na verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo lindo pra viver Não prometo te esperar Coração vai se gataçar E uma hora sei que vou descer Será medo de me machucar Já tenho meu pé Tá esperando Tá esperando o que Tá esperando o que Tá esperando o que Tá esperando o que Pode embora Só quero que você seja feliz Oh 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 sem mim Oh oh sem mim E quando der saudade Vou dormir Oh 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 sem mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é o fim Oh 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 sem mim A qualidade dos paredões está na área Israel de Corações Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixa livre pra viver Não prometo te esperar A oração vai cicatrizar E o mal não sei que vou te esquecer Será medo de me machar Já tenho meu pé não Pra esperar do que? Só quero que você seja feliz Com baixa fé pesada E quando der saudade Vou dormir Oh, 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 sem mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar o bom amor Vai ter que aceitar Que é o fim Oh, 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 sem mim Para Bahia Para Bahia Eu sou o judeu misturado Igual eu não sou o Sergipe Um abraço a Sergipe Obrigado, meu carinho de todos Vem pra cá Com o rolo do som ao vivo Pra encantar o meio do seu coração apaixonado Vem, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Vem, admite aí Tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos Vem, se teu namoro tá ficando Vem, se teu namoro tá ficando Vem, se teu namoro tá ficando Vem, deixa logo esse sujeito Vem e volta aqui pro teu nego Coragem, vou pro seu ver o ar Ah, se teu namoro tá ficando Sabe que tu ainda me amas Ainda me amas Ah, se teu namoro tá ficando Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Pra de lá Chove, velho Vem, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Vem, admite aí Tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos Esse, se teu namoro tá ficando Vem, deixa logo esse sujeito Vem e volta aqui pro teu nego Ah Esse, se teu namoro tá ficando Feio Deixa logo esse sujeito Vem e volta aqui pro teu nego Coragem, vou pro teu nego Cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Ainda me amas Cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu te engana Então pra que tu te engana Então pra que tu te engana Vem É Tá no segundo momento Tô longe de você Me falta o sol me fatuar Dá vontade de te morrer De morrer Tá no segundo momento Pra te encontrar Sente você carinho E poder te amar Te amar Mas parece que segundo Se não só no mundo Dá impressão que o dia Nunca vai repassar Nunca vai repassar Quando eu não fico louco Nesse abatamento Eu não consigo te esquecer Se que em nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Do meu amor hoje Nem as estrelas Nem o infinito Não pode atingir Eu quero que entenda Israel divulga só em É potência E o meu amor hoje Nem as estrelas Nem o infinito Não pode atingir O que eu sinto por você A paixão Homem do show Colocando os braços Apaixonados O fera dos teclados Os teclados Vem, vem, vem A paixão, vem, vem Mas parece que segundo Se transforma em mundo Tem impressão que um dia Nunca vai passar Nunca vai passar Eu fico doido Fico louco Nesse apartamento Eu não consigo te esquecer Se que em nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Para o que eu sinto por você Para o que eu sinto por você Vem na música Repertório novo, hein Novinho, novinho Chegado Você diz que não faz amor Mas ninguém E aí, vai comigo Está sofrendo agora Se arrependo e chora De me deixar As alianças que encontrei Tive que guardar Todos os sonhos que sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui Por seu bem Perdei meu coração Não importa quem errou Chorei demais por não ter você Venha Deus Venha Deus A habilidade de cheiro Romil do show Romil do show Raulinho, rocha Socorro Israel, divulgações Essa é a nossa símbolia Ah, meu Deus Deixa Você diz que não faz amor Toma assim Está sofrendo agora Se arrependo Meu, sou chegou a dele, Pedro Por me deixar Tudo o que, Raulinho? Tudo o que, Raulinho? Tudo o que, Raulinho? Essas alianças que encontrei Tive que guardar Todos os sonhos que sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre sofrendo Te entreguei meu coração Passamos aqui na Puros Maranhão Mamãe Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Ei, adeus Ei, adeus Essa paixão Ei, adeus Ei, adeus Tenha, adeus Tenha, adeus Essa paixão Morila, canta pra nós Bora Bora, semana Mais uma linda Vamos deixar aquela roça gostosa A roça, desafio A Dona Maria Beijo Vamos deixar fazendo aquela roça Aquela roça gostosão Peguei no seu cabelo Você disse que ficou bom Falei no ouvido Eu vou pegar na sua boca Você disse que foi pra mim Dizendo que são acompanhados E o cara do seu lado Eu não sei entender nada Era ele virar Você me olhar Pra gente combinar O sinal de passado Olha Vai Vai no banheiro Pra gente se beijar Vem lá no escorinho Pra ninguém se confiar Cara de santa Mas não me engana não É ronzinho Eu te pego, mamãe Vai no banheiro A gente se beijar Vem lá no escorinho Pra ninguém se confiar Cara de santa Mas não me engana não É ronzinho Eu te pego, mamãe Vai Você te pego, ah Você te pego, ah Você te pego, ah Ah, ah, ah Você te pego, ah Você te pego, ah Você te pego, ah Ah, ah, bicha A qualidade dos paredões Está na área Israel, divulgações Vai, brava No seu cabelo Você diz que ficou louco Falei no ouvirinho Obertando a sua boca Você desculpa Me dizendo Sou acompanhado E o cara do seu lado Olhando Peraí virar você Melhor pra gente combinar Estúdio, vídeo E gravações IRS, produções E eventos Adoro Ah, ah Vai no banheiro Pra ninguém se beijar Vem lá no seu Linho, brava E em Sofia Cara de santa Mas não me engana não Está fazendo repeteco No Brasil inteiro Está gostoso, hein Simpão Simpão Acho que depois que chegar No cinema Fiquei um pouco emocionado Tudo bem O invocínio não mexeu comigo Meu coração ficou mais doído Meu Deus do céu Eu não faça isso Vai, vai É verdade, senhor E o copiano por aí Cantinho no sixo O sítio da marda tá bonito Romil do show Mais uma pra falar de amor Romil do show Vivo pra você Oh paixão Israel de Mogaçóis É por Gência Por amor já fiz E farei tudo o que puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não me esqueço às vezes Que você me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou Não dá tudo de mim E vale a pena O sábado é a última cena E a nova história nunca seja um dia Lançada de lembranças Que eu queria E amar, te amar Pra mim seria Voltinho estar Contigo todo dia Mandar, te ver Feliz pra sempre Fazer valer Apenas o amor da gente Chama que eu não choro Israel de Mogaçóis Israel de Mogaçóis O repertório top dos Paredes 2 Paredes 2 Romil do show Pera do teclado Por amor já fiz Por amor já fiz E farei tudo o que puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não me esqueço às vezes E você me perdoou E você me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou Não dá tudo de mim E vale a pena Estar contigo até É a última cena Uma nova história Nunca seja Um dia Lançada de lembranças Que eu queria E amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Alô, um abraço especial Os caminhoneiros do Brasil Carca pesada Março a fé 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 É pra tocar, tocar seu coração. Seu Romil do Show vivo pra falar de amor. A qualidade dos maredões está na área. Israel divulga sóis. Bora, Sofé Moral, os caminhoneiros, a galera dos maredões. Tamo junto, hein? Romil do Show, Romil do Show. Tá como eu queria estar perto de você. Não aguento mais um só minuto sem te ver. Porque vou embora, volta. Onde está tão tristeza que você se foi? Sou tanta sembrança que eu tenho e não sou. Aonde está você? Quando chega a noite, corte aquele desespero. Eu rolo pela cama, agarrando pra me seio. Não dá pra segurar. Pego o celular na esperança e encontrá-la. Mas a ligação me diz que está fora de área. Eu quero te amar. Ai, que vontade de ficar com você. É uma palavra que eu só queria dizer. Eu te amo, te amo, te amo, te amo. Quero falar olhando no seu olhar. E dar um fim nessa saudade que está. Queimando, 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 queimando. Romil do Show, Romil do Show. O fera dos teclados. Dos teclados. Romil do Show, Romil do Show, Romil do Show. Pego o celular na esperança e encontrá-la. Mas a ligação me diz que está fora de área. Eu quero te amar. Ai, que vontade de ficar com você. E uma palavra que eu só queria dizer. Eu te amo, te amo, te amo, te amo. Quero falar olhando no seu olhar. E dar um fim nessa saudade que está. Queimando, queimando, queimando. Romil do Show, Romil do Show. O fera dos teclados. Queimando, queimando, queimando. Queimando, queimando. Você veio pra me fazer feliz. Com minha vida, alegrada. Nasceu do fruto do amor. E para sempre eu vou te amar. Menina, criança linda. E o amor tão bonito. A vida te fará feliz. Eu vou te amar até o infinito. Caral, oh, 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 Caroline. Caral, oh, 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 Caroline. Menina, beleza. E me traz tanta emoção. Meu céu é estrela. Vou cantar no meu coração. Me enche de alegria. Israel de coração. Eu sou o repertório. Por isso eu vou gritar seu nome. O nome dela é... Caroline e Carol. Essa música não vem lendo. César e as vás. Romil do Show. Romil do Show. E você veio pra me fazer feliz. Com minha vida, alegrada. Nasceu do fruto do amor. E para sempre eu vou te amar. Menina, criança linda. E o amor tão bonito. A vida te fará feliz. A vida te fará feliz. Eu vou te amar até o infinito. Caral, oh, 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 oh. Menina rara, beleza Quem me traz tanta emoção É meu céu, é minha estrada Essa música venena aí Vixe de alegria Brilha mais que o som Por isso eu vou gritar seu nome O nome dela é A qualidade dos paredões está na área Israel, divulgações Dizer que viver sozinho é muito melhor E mal acompanhado A solidão é um deserto E eu não acho certo Esse velho ditado Eu quero viver contigo Mesmo no castigo Coração quebrado Porque eu sinto meu bem Eu não sou ninguém E você do meu lado Prefiro seu ombro pra chorar E desabafar Do que viver do desespero Pois não se ama e vou gritar No mundo inteiro E chorar com seu ombro é ver melhor E abraçar no travesseiro Essa música é linda Israel, divulgações É potência É potência Olha, Ju Olha, Dulce Cheiro, meus amores Arrocha Beba, mas beba mesmo Dizem que viver sozinho É muito melhor Que mal acompanhado A solidão é um deserto E eu não acho certo Esse velho ditado Eu quero viver contigo Mesmo no castigo Coração quebrado Porque eu sinto meu bem Eu não sou ninguém Sem você ao meu lado Prefiro seu ombro pra chorar E desabafar Do que viver do desespero Pois eu tinha Você ia se grita No mundo inteiro E chorar no seu ombro é ver melhor E abraçar no travesseiro Esse é o repertório show do Brasil Pensa o repertório Humildo show Tá copiando por aí Tem vítima de Arrocha Arrocha Você nasceu O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou louco E ainda te aceita Deveria te exercer E outro sonho procurar Mas perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só que acerte outro calor mais uma vez Não posso existir Oh, mas Deus andou em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Como se amou alguém igual você Israel divulgações Sei que quero Sei que amo Muito mais do que devia amar Sei que sou Sei que choro Muito mais do que devia chorar Sei que paz Da medida Não é bom ninguém amar assim E tudo que eu sei Eu me apaixonei Nunca amei assim E tudo que eu sei Eu me apaixonei Nunca quero ouvir Meu sorriso é teu Meu amor é teu Ai, 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 ai Ao vivo Com o meu coração A minha paixão Ai, 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 ai Eu não vou de Deus Não me diga Deus Ai, 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 ai Em redor de mim Nunca amei assim Ai, 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 ai Em redor de mim Nunca amei assim Ai, 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 ai Humildo show Humildo show Em ritmo de arroja Eu sou você Eu te liguei É que esqueci Que não tô nem aí Eu não me acostumei Ó, me vence você Bora, Ricardo Martins Clarissa Se esquece tudo E vamos Tentar outra vez Pra que andar no fim Eu vi Que não chegou Eu sei que ainda Existe o meu Manda pra mim Esquece o que passou Sim É a única palavra Que não precisa Rodrigo Bora, Zé Eu sei que ainda Eu posso te fazer Verde É só dizer que sim É só dizer que sim Sim Se você quer saber Se vale a pena Mochila e as pessoas Gatinhas da casa Das primas Não posso te dar Verde Se você É só dizer que sim Simone, ganta Gantou Desculpa se eu não Te liguei mais, moleque Por favor, tá bom? Tá A qualidade dos paredões Está na área Israel divulgações Essa é a Simone A gata vengosa É que esqueci de fingir Que não tô nem Eu vou me acostumar A viver sem você Me desculpa O melhor Que isso me fez Mas faze tudo E vamos Tentar outra vez Pra que dar o fim Ao fim Que não chegou E sei que ainda Existe a dor Volta pra mim Esquece o que passou Sim A única palavra Que eu preciso ouvir Eu sei que ainda Posso te fazer feliz Respeita novamente É só dizer sim Eu sou você Sim Como Silvia Sim Se você quer saber Se vale a pena sim Me dá mais uma chance Vai confiar em mim Não faz sentido A vida sem você Aqui Só dizer sim Um stool Eu sou você De outro lado É só dizer sim Eu sou você Meu doce amor, meu novo amor A saudade me aperta o peito Eu ligo o sonho de um jeito Que acaba com a minha solidão A saudade é demais Eu não consigo te esquecer Só a saudade é quem fica Só a saudade é a distância Que me separa de você Só a saudade é quem fica Só a saudade é a distância Que faz ficar longe de você Israel de Corações Para falar de amor Para o seu sozinho do show Para Cláudio Max Romil do show Fera dos teclados Meu grande amor, meu doce amor Meu novo amor Meu grande amor, meu doce amor Meu novo amor A saudade me aperta o peito Eu ligo o sonho de um jeito Que acaba com a minha solidão A saudade é demais Eu não consigo te esquecer Só a saudade é quem fica Só a saudade é a distância Que me separa de você Só a saudade é quem fica Só a saudade é a distância Que me faz ficar longe de você Romil do show Romil do show Fera dos teclados Meu doce amor Eu não dou meia hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva E eu tenho certeza Que você nem pensou Que foi jogando palavras ao vento Sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspinho de chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou uma mala Só pra teu trabalho Ele quis arrumar Evita a saudade Você vai passar Nem vá Nem vá Israel Divulgações E você arrumou uma mala Só pra teu trabalho Ele quis arrumar Evita a saudade Você vai passar Nem vá Nem vá Romil do show Vivo Fã de amor Romil do show Romil do show Pera dos teclados Gostou lindo, hein? Eu não dou meia hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Que você nem pensou Foi jogando palavras ao vento Sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspinho de chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou uma mala Só pra teu trabalho Ele quis arrumar Evita a saudade Você vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou uma mala Só pra teu trabalho Ele quis arrumar Evita a saudade Você vai passar Nem vá Nem vá Romil do show Valor de amor Isso é pra tocar seu coração Apaixonado Essa é mais uma da R&D Produções e Eventos Bora Romil, bora Bora Romil, ô Tamo junto, tamo junto Israel, divulgações É potência Romil do show Pera do teclado Estante Às vezes é bem melhor Gostar presente é bom Mas por mais que eu tente Eu me sempre feliz está E quando Por você se cansar De bancar a companheira Que parece não querer se alcançar Não irá ter coragem De renunciar E trama será a saída Para se vitimar Cada momento aprendizado Melhora toda partida Que a ilusão De uma vida te apareça Não acabou O que nunca existiu Simplesmente você Não quis existir No teatro que você escreveu Por que seu pai Não atendeu Os requisitos necessários Para os palcos da vida Vem pra cá, velho Sando o sol, viva Busca linda demais Distante Às vezes é bem melhor Estar presente é bom Mas por mais que eu tente Não sempre Ferme e tristaz E quando Por você se cansar De bancar a companheira Que parece não querer se alcançar Não irá ter coragem De renunciar E trama será a saída Para se vitimar Cada momento aprendizado Melhora toda partida Que a ilusão De uma vida te apareça Não acabou O que nunca existiu Simplesmente você Não quis existir No teatro que você escreveu E por que seu pai Não atendeu Os requisitos necessários Para os palcos da vida Não acabou O que nunca existiu Simplesmente você Não quis existir No teatro que você escreveu E por que seu pai Não atendeu Os requisitos necessários Para os palcos da vida Não acabou Vamos falar de amor O mil do jogo O mil do jogo O cara é tão recado O próprio jeito não muda Não perdeu O seu costume Se te machucar Morrendo de saudade Não me liga Usar de malandras Pra eu te ligar Sabe que o franco sou eu Mas vou lhe dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar o sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater Vai te tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser Tarde demais Problema seu O mil do jogo 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 Não tem jeito Não muda Não perdeu O seu costume Se me machucar Morrendo de saudade Não me liga Usar de malandras Pra eu te ligar Sabe que o franco sou eu Mas vou lhe dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar o sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater Vai te tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu O mil do jogo É pra falar de amor Israel É potência Bora peixinho Eu subi o peixinho Peixinho Ontem te encontrei De novo O mil do jogo É o show O cara Dos teclados Ontem te encontrei Você tava tão bonita Mas parecia Me enganar Sei que você Ainda tá afim Me diz pra quê Você pode ter Você pode ter um tempo Tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Só de manhã Simone Hoje eu não tenho hora Mais uma pra falar Ótimo Os caras são desapaixonados Ombro do Sol Vivo O mil do jogo Fera dos teclados Eu sei que você Não ama mais ninguém E nem quer amar A mão de Deus O coração tá machucado De uma ação Acredita no amor Eu só te peço Tentar mais uma vez Amor me faz esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo Que faz é feliz Eu prometo Que faz é feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo Que faz é feliz Eu prometo Que faz é feliz Investe em mim Música linda demais O mil do jogo Fala de amor O férias O teclado O teclado O teclado Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo Que faz é feliz Eu prometo Que faz é feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo Que faz é feliz Eu prometo Que faz é feliz Que faz é feliz Eu prometo Que tanto apanhar Seu coração Quebrou Não ama mais ninguém Mas amolece Seu peito Me vem E dá uma chance Que faz é feliz Que faz é feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo Que faz é feliz Eu prometo Que faz é feliz Música linda demais Pra tocar o meu No seu coração O mil do jogo Vem Música linda demais Música linda demais Eu vou ser campeão É o seu pai Eu vou repetir A sua mão Se ele não me aceitar Vou correr Mas vai fugir Da nossa mulher O mil do jogo O mil do jogo Espera Dos teclados Os teclados O mil do jogo Vem pra cá Música linda demais Música linda demais Ela patricinha Vem da zona sul A gente se encontrou Na vaquejada E eu me apaixonei Olhando até o olho azul O nosso sábado abate E um beijo rolou Pensar em casamento Pensar em casamento Mas seu coroê Ele não me aceitou Eu vou ser campeão E ao seu pai Eu vou pedir A sua mão Se ele não me aceitar Vou correr Mas vai fugir Mudar nosso lugar Eu vou ser campeão Ao seu pai Eu vou pedir A sua mão Se ele não me aceitar O correio Vai fugir Mudar nosso lugar Música linda demais 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 Se ele não me aceitar, o goreiro vai fugir, mudar o seu lugar. Eu vou ser campeão, é seu pai, eu vou pedir a sua mão. Se ele não me aceitar, o goreiro vai fugir, mudar o seu lugar. Se ele não me aceitar, o goreiro vai fugir, mudar o seu lugar. Se ele não me aceitar, o goreiro vai fugir, mudar o seu lugar. Se ele não me aceitar, o goreiro vai fugir, mudar o seu lugar. Se ele não me aceitar, o goreiro vai fugir, mudar o seu lugar. Se ele não me aceitar, o goreiro vai fugir, mudar o seu lugar. Se ele não me aceitar, o goreiro vai fugir, mudar o seu lugar. Se ele não me aceitar, o goreiro vai fugir, mudar o seu lugar. Agora me adorar, meu irmão! E aí Se ele não me aceitar, o goreiro vai fugir. Se ele não me aceitar, o goreiro vai fugir, mudar o seu lugar. Se ele não me aceitar, o goreiro vai fugir, mudar o seu lugar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri